Onde eu tava na balada com o meu parceiro Ela pescou pra mim quando me perguntou E aí cê vem caralho E eu mulei pra ela E respondi assim Mamãe que é mamãe É mamãe todo o cesto Imagina uma dovinha, com as ozinha E lembra não viu? Olha mamãe que é mamãe É mamãe todo o cesto Imagina uma dovinha, com as ozinha É mamãe que é mamãe Eu mulei pro cesto Imagina uma novinha, vai E visque peitão Vísque perdão Vísque peitão Vísque perdão Ai meu Deus do céu Ai Vai, vai, vai Oh, que gostoso, menino Tá gostoso, tá? Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com a dovinha, ela pescou pra mim E tu me perguntou E aí, você tem coragem? E eu olhei pra ela e respondia Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com a dovinha, ela pescou pra mim E tu me perguntou E aí, você tem coragem? E eu olhei pra ela e respondia Mamãe quer mamãe? É o homem por feito Imagina uma dovinha gostosinha desse jeito Mamãe quer mamãe? É o homem por feito Imagine uma novia, nós sozinha Mamãe, que é mamãe Eu amei por os peitos Imagine uma novia, nós sozinha Mamãe, que é mamãe Eu amei por os peitos Imagine uma novia, papaião Ixi, que peitão Ixi, que pernão Ixi, que mulherão Ixi, que peitão Ixi, que manão Ixi, que pernão Ai, papai do céu, que delícia Ai, tchau Bebida azul Ah, não